Não se acende a luz do sol Nos 220 volts Dos palácios de Brasília Não se acende a luz do sol Com a chave de um carro conversível do ano Não se acende a luz do sol Com a ponta de um cigarro Um baseado a coisa assim Pra que medir força Com o sol da justiça Pra que querer brilhar mais Que a estrela Que a estrela da manhã Pra que combater o bem com o mal De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? 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 Aonde está a honra? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Eu vou dizer mais uma vez Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde Liberdade, liberdade 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 Liberdade, venha sobre nós Liberdade, liberdade Liberdade, cantar na favela, liberdade Liberdade pra sorrir nós Liberdade pra cantar, liberdade Não se acende a luz do sol